Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aí eu vou trazer com vocês o décimo episódio aí da nossa série Survival E hoje é um episódio muito especial porque eu vou estar soltando para todo mundo baixar aí o mapa, tranquilo? Então o download vai estar aí na descrição pelo servidor do Mediafire Então você pode estar encontrando ele aí na descrição, obviamente, né? Já repeti, eu falei duas vezes já, né? Pronto Bom, então nesse episódio aqui a gente vai estar fazendo algumas alterações na estética do mapa, né cara? Então eu vou estar alterando aqui algumas coisas, como a minha casa ali, eu vou estar arrumando ela Eu vou estar também dando jeito nessa parada que tá muito feia, cara Eu vou estar dando uma decorada no mapa Além também de eu estar fazendo algumas coisas, eu acho que na farm lá de XP, tranquilo? Então eu queria pedir para todo mundo logo de começo, cara Deixar o seu super apoio aí, deixando o seu super like Que isso vai me ajudar muito mesmo, tranquilo? E é isso aí então, bora começar esse episódio Vamos direto aqui já para a parte que a gente tem que colocar o nome dos inscritos E no caso, eles já estão aqui no chat, tranquilo? Não estão mais Então eu vou pegar ele lá de novo, beleza? É que eu fechei o Minecraft e me esqueci disso, né? Ou o ponteiro e seus faios monstros, né? Mas no caso, então, eu vou... Antes de eu pegar, eu preciso expandir aquele lugar do cantinho dos inscritos Porque para quem acompanhou no último episódio, só sobrou um armor stand, né? Então para isso, primeiramente, eu vou ter que estar cozinhando esses irons E a gente pode já colocar aqui na nossa fornalha Acho que vai espalhar aqui de boa os itens Deixa eu ver, acho que ainda tem mais iron ali dentro, né? Até espalhar tudo, então Vamos só ver aqui, abrir É, vamos colocar para espalhar aqui, ó E no caso, é bem da hora essa farm Eu não sei se tem algum método para fazer esse carrinho ir mais devagar Porque como vocês podem ver Quantos será que ele espalha por vez aqui, ó? Deixa eu ver Tinha 18 aquela hora 9 por vez aí É bem... É muita coisa, né, cara? Se você for ver Então tá tranquilo para a gente E no caso, eu não sei se tem como deixar ele mais lento Para ele colocando mais item em cada fornalha Tranquilo? Então, como eu falei para vocês Que isso aqui vai ser um episódio para mudar a estética A gente vai ter que, obviamente, arrumar essa coisa feia aqui, né, cara? Que no caso, infelizmente, é a nossa casa, né? Eu fiz aquela manção gigantosférica lá Infelizmente, eu ainda não consegui me mudar para cá, cara Porque, basicamente, eu estou dependendo muito desse lugar aqui ainda Então, no caso dos décimo episódio até o vigésimo A gente vai ter muito trabalho para fazer Eu quero colocar bastante baú aqui dentro Já que eu estou com muito problema de slot, né, cara? Para estar abrigando meus itens Então vai ser algo muito da hora Bom, eu já... Deixa eu guardar essa picareta de diamante Que a gente... Que a gente não quer erro No caso, eu usei ela em off para catar aqueles irons E vou estar substituindo pela minha picareta de toque de seda, né? Vamos ver aqui quantos irons... Ó, caraca, 32 irons já, mano Essa fornalha é muito boa, cara Caraca, cozinhou tudo já, mano Não acredito nisso, mano Que sensacional Mano, é sério Essa aqui é uma das melhores coisas que eu fiz no mundo, tranquilo? Então eu vou fazer o seguinte já Já vou pegar esses irons Vou colocar eles aqui E eu vou fazer uma outra picareta Apesar que eu acho que não tem muito sentido, né? Porque como essa aqui eu acho que ela vai dar para o gasto Depois a gente faz outra, né? Eu ainda preciso colocar minha bigorna de volta Já que eu quebrei ela lá E no caso eu vou estar usando a picareta... A picareta é triste, né? Caraca, tem algum mob aqui por perto, galera Desculpa se vocês ouviram o Bola do Slam Mas foi aqui no jogo, mano Então eu vou precisar usar minha picareta Para, no caso... Estar pegando esses blocos aqui E, no caso... É, como eu sei que não vai ser o suficiente Eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer Deixa eu voltar aqui na minha casa rapidão É, porque eu vou precisar daquela pedra lisa Para fazer o bloco lá, né, cara? Então a gente vai... Bloco não, tijolo Isso aí, é tijolo, não é bloco Deixa eu ver quantas... Se eu tenho alguma daquelas pedras lisas aqui, ó Não tenho nenhuma Então eu vou pegar as cobblestones que eu tenho por aqui Que, no caso, é só isso, cara Estou na pobreza mesmo? Estou na pobreza, meu Deve ter mais aqui Caraca, mano, só tem... Ah, não, tem mais algumas no slot Mas, então... Eu vou abrir e vou colocar essas pedras aqui, ó E é isso aí Vamos passar aqui algumas vezes Até e tudo E eu não sei se eu colocar o carvão aqui Já vai espalhar na fornalha também, né, cara? Porque, na lógica... Ele vai colocar o carvão na parte que é para cozinhar os itens, né? Então fica bem estranho da gente saber disso aí, né? Vamos ver quantos que tem aqui dentro É, aqui, mano Como eu falei para vocês, eu vou ter que fazer alterações então Porque... Deixa eu ver se está indo bem rápido o negócio ou não, mano Ah, acho que vai dar pouca pedra Ah, tem pedra aqui dentro, né? O Rafael tem mal de Alzheimer, mano Ele é burro, velho Bom, mas então... Deixa eu começar a quebrar lá Vou mostrar para vocês o processo que é bem simples E esse episódio, como episódio especial Vocês podem apostar que eu vou deixar rolar aí A maioria das coisas Vai ser um episódio grande para caramba Eu comecei a gravar aqui um pouquinho antes do almoço Mas eu já vou dar uma parada Porque daqui a pouco o pessoal aqui em casa chega para almoçar, né? Pô, eu não vou atrapalhar os caras também, né? Imagina, ninguém merece ouvir o ponteiro gravando o vídeo aí, né? Na hora do almoço Então, a gente vai estar fazendo isso aí E como são quatro nomes Eu vou ter que fazer mais três aqui, né? Afinal, a gente já tem um aqui que pode ser utilizado E depois a gente vai ter que pegar mais Deixa eu ver só um negócio aqui, ó Isso aqui está full iron, né, mano? Caraca, não, full iron não Full gold, pelo amor de Deus O Rafael está cego, velho Então... Eu vou lá na farm daqui a pouco Para pegar algumas armaduras de ouro Se os zumbis me permitirem, né? E eu também tinha notado aqui as coordenadas Quando eu estava mineirando Eu achei outro mob spawner de zumbi Só que como é de zumbi de novo Eu tinha notado as coordenadas Mas eu fechei o mundo Então já era por dia, né? Mas eu não dei tanto atenção Porque a gente já tem uma Então não tem muito sentido A gente estar fazendo outra farm lá, né? Com os zumbis Afinal, ela fica bem Como posso dizer para vocês Para baixo, né, cara? Fica bem profundo Lá nas cavernas Então não vale muito a pena mesmo, não, né? Então agora eu vou dar um corte, né? Porque é um processo muito chato aqui E eu já volto Bom, vou mostrar para vocês aqui algumas partes, né? Vocês podem ver que eu já estou fazendo aqui a estrutura E está ficando bem da hora, né? Eu só tenho que me coordenar aqui um pouco Porque eu já fiz ali o outro cômodo, cara Mas eu estou com um toque, assim Uma vontade intensa de fazer outro Para ficar meio que simétrico, assim A gente já começou errado isso Porque lá na entrada já tem um armor stand Onde não era nem para ter, né, cara? Mas como eu já tinha feito ele Eu falei, deixa ele lá então, né? Então aqui eu acho que eu vou estar fazendo mais um, né? E era só um processo bem simples Para eu mostrar para vocês como eu faço E é bem da hora, cara Eu gosto para caramba de construir Principalmente quando eu sei que vocês também curtem, né? E essa ideia de cantil dos inscritos Eu não lembro nem de onde é que eu vi, cara Acho que foi num survival de um gringo lá Que faz bastante tempo já Mas ele ainda posta vídeos diariamente da série dele lá Eu esqueci qual é o nome agora, beleza? Mas é bem top a série do cara, mano Então é sempre bom a gente estar Eu, pelo menos, eu sempre gosto de ficar assistindo Série de survival das outras pessoas Para estar pegando um pouquinho de inspiração, cara Para mim estar fazendo algumas coisas para vocês Aqui na série, né, cara? Então é sempre legal isso aí, né? E agora então eu vou acabar de construir isso E aí sim eu já volto com o chão completo aqui E provavelmente os armor stands também, né? Com as armaduras Porque senão a gente vai ficar, né? Naquela encheção de saco muito E, né? Ficar ruim para o vídeo, beleza? Então já volto Beleza, meus conterrâneos Acabei aqui Agora a gente vai colocar os armor stands E anotar o nome dos inscritos Já catei lá no meu arquivo TXT do computador Eu coloquei ele lá Só para mim depois se eu quiser pesquisar algum nome Pô, mano, será que esse nome já foi? E aí é só a gente colocar lá, né? O famoso ctrl L Eu acho que funciona lá Se não funcionar também Dá para fazer um script no Python, né, cara? E é bem simples mesmo Mas, por enquanto, é isso aí Eu peguei as armaduras lá Demorou bastante, cara E, no caso Elas estão aqui no meu inventário Quatro armaduras já Vocês podem ver que é bem parecido ali O... Como é que eu não é? Durabilidade delas Provavelmente acho que é isso aí Porque... Eu também não sei, cara Mas é bem parecido mesmo Até achei, caralho, que da hora, bota Eu vejo essas armas Dão uma dor no coração Pô, mano Eu não podia catar, né, mano? E não precisava de quatro, mano Precisava só de três Agora que eu percebi isso Tranquilo Então, primeiramente A gente vai equipar as armaduras E, como falei para vocês, né Eu acabei de perceber que Não precisava ser tudo aquilo lá Podia ser uma menos aí Eu esqueci que eu já tinha uma completa Mas bora colocar aqui Nos armor stands, né? Sota, sota, sota Vamos lá, tranquilo Equipa Isso, equipa E aqui também, equipa Vamos completar tudo já, né? Fazer o completão aqui Para a gente estar conseguindo Deixar muito bonito Esse canto dos inscritos, né? Pronto E agora sim A gente vai colocar O nome dos inscritos Primeiramente Vamos aqui, ó No chat Todos aqui foram os nomes Junim Não está escrito Nunim Mas é Junim, beleza? Eu sou analfabeto Escrevi errado E tem a Júlia Freitas também O Vitor PR Games E o canal Lord Games Se você não sai do canto dos inscritos Pelo amor de Deus Não deixa o seu deslike, tranquilo? É em forma de sorteio Então toda vez que eu vejo Algo relacionado lá Eu já Boto o nome, né? Cara, na verdade Eu coloco o link do vídeo Num site lá O site sorteia Aí se eu vejo Que é relacionado Às vezes o cara não quer Estar no canto dos inscritos, né? Então Eu geralmente Revejo isso aí Os conceitos E coloco O comentário aqui, né? Cara Então Junim 01 vai ser o primeiro Bora lá Fazer aquele esqueminha aqui, ó Bem da hora Vou gravar um pouquinho mais rápido aqui Porque eu tô com fome, né? Mano Tenho que almoçar Então Depois do almoço Eu vou continuar essa gravação aqui Vocês não vão nem perceber Mas, né? Geralmente eu sempre dou uma pausa grande Entre os vídeos Às vezes acho que nem depois do almoço Só amanhã eu posso gravar isso aqui Porque não tem muita pressa Quando o negócio é survival O negócio é sair Da hora, né? Vamos aqui pro outro Que no caso é a outra Que é a Júlia Freitas Então Muito obrigado aí Por estar assistindo o vídeo Não sei se é a primeira menina Aqui no cantinho dos inscritos Ou não Mas é sempre Da hora Aí a gente vê Que todos os Gêneros assistem Os vídeos de Minecraft, né? Cara Pra você ver que não é só Deixa pra lá É zoio Tá bom, galera? Não precisa se preocupar Que não é nada ofensivo O próximo aqui é o Vitor É Vitor? Deixa eu ver Vitor PR Games Vamos lá Tranquilo, tranquilo Vitor PR Games Olé O R, mano Tem um problema com esse teclado aqui Que é só tristeza Vamos lá Pronto Pô, já fiquei pistola, mano O inscrito falou Pô, o ponteiro sabe nem usar o teclado, mano Eu fiquei Caraca, mano O cara tá me humilhando mesmo Beleza Ih, eu tô conseguindo Deixa eu ver Deixa eu ver se tá certo É, eu escrevi um lá no fundo já Mano, eu sou muito burro, velho E por último aqui O... Que no caso é o próximo inscrito Que é o último também conhecido, né? Conhecido como o quarto também Se você for ver Canal Lord Games Esse aqui, cara Eu não sei se o nome tá certo Eu não sei se é Canal Lord Ou Canal Lord, né, cara? Como vocês podem ver ali Eu vou deixar Canal Lord Porque eu sei que não deve ser Mas, né? Depois a gente pode alterar Se você está vendo esse vídeo, cara E você sabe que é você Por favor, comenta aí Que eu vou estar vendo Tranquilo Mas por enquanto Esse aqui foram os nomes Deixa eu ver aqui, ó Aqui a gente teve Posição número 1 2 3 4 Então aqui a gente vai Fazer assim Vai ficar no Shift Deixa eu ver qual que foi A última aqui, ó Era o carinha ali Fazendo Uau Deixa eu ver Apesar que muda pra caramba, né? Ah, vamos fazer isso aqui Em forma de zumbi Vamos lá Esse aqui, ó Vai ter outra forma Vai ser assim, ó Extravagando Isso aí vai estar Extravagando Isso aí Pô, mano Esses Armored Stages São sensacionais, mano Esse aqui vai estar Fazendo o quê? Vai estar com os braços abertos Aí, né, mano? Isso aí E esse Deixa eu ver se tá Se tá todos aqui Isso aí E esse aqui, ó Vamos lá Vamos ver o que você pode Nos oferecer aí, né, cara? Vai estar fazendo o Debe, beleza? Então, essa aqui Foi a primeira parte, cara Agora, bora continuar Aqui com esse episódio Que é muito especial, né, cara? Afinal, é o episódio 10 Beleza, galera? Agora a gente vai Pra segunda parte do vídeo aí Que, no caso, vai ser A gente tá arrumando Algumas coisas aí Nessa casa, beleza? E, no caso, eu quero fazer Com vocês Em gameplay Porque tá muito feio mesmo Eu acho que vai ser Vai dar um pouco de paz Pra todo mundo aí Que, assim como eu Não gosta de bagunça, né, cara? Bom, então Vocês podem ver Que aqui na nossa Fornária industrial, né? Que, por coincidência Onde eu estava vendo O meu vídeo lá De fornária industrial E eu vi que tá escrito Industrial, né, cara? Não me pergunte o porquê Eu só fui reparar nisso Depois de uma semana Então, aqui vai ser bem simples Eu só quero fazer Alguns esqueminhas Pra tá ficando Bem, vamos dizer aqui Ajeitado E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tá passando As madeiras ali Por baixo Pra tá dando Num aspecto aí De que Vamos dizer que A gente só fez O negócio que não fez Tipo, a gente só fez É triste, né? A gente só colocou Os itens aqui O cômodo já tava Bonitinho, preparado Beleza? Coisa que não aconteceu Então a gente vai colocar Essas madeiras aqui Pra tá dando Essa sensação aí, né? Deixa eu ver se eu consigo Quebrar Não vou conseguir Não vou conseguir quebrar Aquela lá de baixo Porque eu não estou Com o split ativado E eu também não quero ativar, né? Bom, vamos ver o que a gente pode fazer Aqui vocês podem ver Que o piso tá bem feio mesmo Então eu já vou Tá tirando ele daqui Eu vou ter que fazer Outro machado Provavelmente Porque esse aqui tá acabando E esse machado tá acabando Porque vocês podem ver Que apareceu 60 madeiras No meu slot ali Por quê, né, cara? Foi coincidência? Acho que não, né? Então a gente A gente não, né? Eu acabei aí Catando essas madeiras E só pra vocês terem uma ideia Da primeira parte do vídeo aí Pra cá Já passou mais de um dia Porque Eu parei E eu fui fazer outras coisas, né, cara? Preparei até vídeo Um dia depois Já saiu o vídeo no canal É, vocês não precisam saber isso Porque não tem muito sentido, né? Bom, agora Eu vou estar fazendo Aqui Escadas Pera aí Eu vou dormir primeiro Antes que apareça um Creeper aqui Me mate, né, cara? Não que isso Empeça ele, né? O mob chato É o Creeper Principalmente Aqui nesse bioma, mano Spawna muito o Creeper Não é pouco o Creeper Mano, eu vejo uns 5 Creepers Toda vez que amanhece Às vezes são os mesmos Às vezes eu mato Às vezes eles me matam É bem triste mesmo E agora é Vamos ver o que a gente pode fazer Essa porta Eu vou estar deixando aqui Pra sempre que a gente for Colocar carvão Eu não sei se o Minecart Vai distribuir ou não Então eu vou deixar Essa porta aqui, beleza? Então vai ser Só pra gente estar tendo Tal certeza Vou pegar aqui No meu inventário Esse vídeo E vou estar colocando Aqui Beleza? Aquela parte Ali, mano Vou tapar Porque Eita, filha Coloquei os blocos errados ali Porque não tem muito sentido A gente deixar ela, né? Pra ficar mostrando As coisas feias No caso é os Funis, né, cara? Eles são bem feios mesmo Isso é louco, mano Vamos ver o que a gente consegue Fazer aqui, mano Eu poderia Aqui eu não sei como é que eu vou fazer Porque tem esse botão Eu sei que É, olha É uma coisa aí que a gente vai ter que ver Se eu colocar vídeo aqui Será que abre ainda o baú, mano? O baú abre, né? Só que vai ficar meio feio Não sei qual outro item aí Que nos proporciona Fazer isso, né? Deixa eu ver se eu tô com iron Aqui no meu slot ainda Não estou Será que eu gastei meus iron, mano? Caraca, mas eu cozinhei um monte de iron Deve estar aqui, ó Beleza Já sei o que eu vou fazer, então Eu vou pegar aí É, vou colocar algumas folhas, né? Então a gente precisa fazer tesoura Que por acaso está aqui E por acaso Nossa, ataque suspeito Você quer 17 iron? Eu fiquei, ô, louco Você é louco, 17 iron, velho É muita coisa Mas não é tudo isso aí não, né? Ainda bem Bom, então vou estar vindo pra cá Não vou usar a porta Porque nós é malandro, né? E eu posso estar vindo por essas Na verdade é só abrir a porta lá E entrar É, deixa pra lá Eu sou uma pessoa Que não sabe explorar muito bem Os recursos do Minecraft Nem jogar Minecraft Eu acho que eu sei, né, cara? Porque nem subir aqui Numa estrutura tão simples Eu consigo Ponteiro, você se esforça Pra ser ruim nesse jogo, mano Pelo amor de Deus Vamos lá Ah, acho que essa aqui Já vai ser útil já, né? Então vamos pegar aqui, ó Ah, tá Por isso que eu estava fazendo besteira aí E não estava saindo, né, mano? Caraca Dá bastante negócio mesmo Mas eu só vou precisar De uma aí no máximo Uma folha, né? Então Vamos quebrar essas pedras Pra não ficar feio pra caramba aqui E agora é o seguinte Vamos voltar Vamos pegar essas folhas E estar colocando Vamos ver se vai ficar da hora É, vai ficar da hora, cara Boa, 06 Boa! Aí aqui eu só deixo o mesmo espaço Pra gente tá No caso Como eu posso dizer pra vocês, né? Pra gente tá Ô, louco Esqueci a palavra Pra gente tá colocando os itens aí, né? Eu vou ver ali um negócio Porque A gente Eu, no caso É, eu vou ter que tapar Aquela parte Porque os móveis podem pular Por aqui, né? Então Como eu posso tá fazendo isso? Eu posso tá vindo aqui Olé Ô, não cai Boa Coloquei outro A gente vem aqui, ó Faz o mesmo esqueminha Desse lado E Deixa eu ver Ah, na verdade Eu acho que eu só vou passar assim mesmo Porque tá Tá bom Eu não quero inventar muito Porque Às vezes eu acabo exagerando Nas construções Aí E fica bem Estranho Pros padrões Pros padrões aqui Da nossa casa, né? Vamos fazer agora escada Se eu não tiver já Deixa eu ver Aqui não tem E aqui nesse baú Também não tem Então a gente vai ter que fazer Olé Coloquei um bloco Ô, mano Eu confundi o bloco de cobblestone Com a nossa crafting table Bom, né? Eu sou um gênio aí Vamos fazer isso E vamos fazer umas slabs aqui também Substituir a carninha aqui Não, substitui Olé Caraca, meu Pera aí Pronto Essa porta aqui que eu tô É lá da minha casa, cara Que eu abri pro creeper Sair, mano Lá daquela casa ali, ó Vocês vão Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, ó Pra me mostrar para vocês Opa Ó lá Tá sem porta lá, mano Não sei se vocês perceberam Tá sem porta Agora vamos fazer o seguinte Aqui vai ser bem simples Então a gente só pode Só pode, né? A gente só vai colocar Esses blocos Isso Vai ficar bem feio mesmo Essa é a ideia Brincadeira, né? Porque Se virar com o cobblestone Aqui nesse jogo Não é fácil não, mano É difícil, né? Você diria Aí os construtores de prédio No jogo, né? Cara Agora Vamos ver Eu posso estar passando Esse bloco aqui E ninguém vai perceber Aí a gente coloca mais um aqui E aqui eu consigo colocar É que eu não sei Se vai ficar da altura Que eu desejo, né, mano? É, na verdade O carro vai ter que bater Aqui em cima, né? Então não vai dar muito certo Essa nossa ideia, não Vou fazer o seguinte Vou pegar Vou quebrar Eita A sensibilidade maravilhosa, mano Aí Fica um Fica um É, não sei A ideia de jirico do ponteiro, né? Mas vamos ver que Tudo vai dar certo no final, galera Acreditem se quiser Aí a gente quebra esse Coloca aqui Tinha cobrão, né, meu amigo? Tinha cobrão Agora a gente pode quebrar Essas duas partes aqui, ó Porque Caraca, mano Machado Vem pra minha mão Pelo amor de Deus A gente vem aqui, ó Coloca Coloquei o bloco errado Não é Esse aqui É a escada, né? Vamos lá Coloca esse Coloca esse A gente vem aqui, ó Pode estar passando esse Caraca Ah, é, nossa Eu esqueci que as slabs Elas são incompatíveis aí Podia dar certo, né? Tipo, você coloca mais slabs E depois você coloca outra já As construções vão ficar Muito mais bonitas aí E eu ia, né Até elogiar o Minecraft Olha só que Que Digno do Minecraft Ser elogiado por mim, né, cara? Brincadeira, né? Vamos fazer o seguinte Olé Caraca Tranquilo Eu peguei essa mania De ficar falando olé toda hora Eu não sei porquê Mas eu peguei essa mania Agora eu posso estar vindo aqui, ó Vou passar um vidrinho ali por cima Para deixar os negócios bem expostos mesmo Porque Todas as entradas Eu acho que vai ser útil Para a gente estar mexendo Porque como são diversas partes ali Que eu posso estar tendo problemas Ou estar ajustando Deixa assim Nossa senhora Ficou bonito pra caramba, mano Você é louco Nossa senhora, Rafael Você é muito zica Agora Aqui por dentro Eu vou estar fazendo Cadê? Deixa eu pegar essa aqui Colocar no lugar da porta, né? Vou estar colocando Algumas folhas ali Porque não vai acontecer nada Então tá tranquilo Aí, né? Vamos só Vim aqui, ó Pronto Aí É, deixa assim mesmo Tá bonito Tá bonitão Ó, nem dá pra perceber, cara É muito da hora mesmo Esse recurso que a gente tem E o melhor é que o baú Abre de boa, né? A gente pode estar fechando isso aqui Pra depois Se eu quiser Estar colocando alguma alteração A gente Deixa eu ver se eu tenho placa aqui ainda, ó Posso colocar um aviso aqui ainda, ó Vamos lá Vou colocar ele aqui, ó Opa Vamos lá Vamos colocar aviso não entre, né? Então Deixa eu ver se eu ainda sei Como é que faz os negocinhos da cor lá, né? Aqui, se aperta 4 4 Ó, caraca Acertei e enchei, mano Colocar aqui Não Entre, né? Vai ficar na O Entre Deixa eu ver se eu colocar não ali O sinal vai Vai ficar feio ou não É, não entre Não entre A gente dá um espaço Já era Aí sim, não entre Depois eu vou arrumar isso aqui Pra ficar mais bonito Mas por enquanto Está muito bom Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando Nossa crafting table aqui Pra mim estar Craftando Escadas Pronto Vamos fazer só por segurança Mais algumas Pra dar tudo certo Tranquilo Agora eu posso estar colocando Essas escadas Bem aqui Eu vou deixar Num jeito que Fique bem Da hora, cara Então Eu vou estar necessitando Dessas slabs também, né? Deixa eu pegar aqui E colocar Como bloco completo Pronto Aí aqui eu posso Colocar E eu acho que seria interessante A gente não colocar escadas Então, né? É só colocar slabs aí Porque Vai ficar muito bonito Mesmo, né? Olé, olé Do cachabeleus Vamos lá Vamos lá Ok Nossa Melhorou bastante? Provavelmente sim Eu não sei, né? Mas Eu creio que Ficou bem melhor Agora eu vou pegar Esse teto aqui E vou estar quebrando Essa parte Porque a gente vai estar Completando Ali na frente, né? Porque senão Vai ficar Bem feio Então é bem simples Eu só vou estar Pegando esse bloco aqui Tá passando um a mais E agora sim Vai ficar bonito, cara Vai ficar bonito Vai ficar bonito, tá bom, galera? Vocês podem acreditar no ponteiro Que vai ficar bonito, cara Aqui não tem tão problema Se eu colocar assim, né? Deixa eu ver, ó É, tem sim Não era pra ser assim, beleza? Era pra ficar de ponta cabeça Por que não fica de ponta cabeça? Porque aquele ali é o bloco Que fica embaixo, né? Então A gente pode só Tá pegando E tá passando ali Assim, ó E por fora Deixa eu ver se vai ficar bonito ou não Porque se ficar ruim A gente já até arruma Não, ficou tranquilo, beleza? Então vai ficar assim Por enquanto E eu poderia até vir Nesses cantos E tá passando também, né? Então a gente pode pegar Aqui nessas partes Que são pontas Tá passando desse jeito E aqui também Caraca, o último Eu coloquei errado Não é possível, mano Beleza Pô, mano Ficou super da hora Eu só preciso acabar de preencher Esse teto com mais Então eu vou tá fazendo isso E aí Quando a gente acabar isso aqui Nós vamos para a terceira E última parte do vídeo Que é tá modificando O ambiente lá Lá fora, né, cara? Eu já até deixei uma pá Preparada pra mim Tá fazendo isso aí E vocês vão ver Como vai ficar Super interessante Porque O mundo em si, né, cara? Ele precisa ter Algumas iluminações Algumas coisas Pra tá ficando Bem da hora Então Essa aí vai ser A proposta Do episódio, né? Bom Preciso de mais slabs, né? Aqui E eu acho que já é o suficiente Ainda bem que eu catei Bastante madeira Ih, já deve ter ido Muitos minutos de gravação Ainda bem, né? Porque eu gosto de gravar vídeo Brincadeira Mas porque já ficou De noite de novo Olha que Não, olha só, galera Pelo amor de Deus Se isso aqui não é Beleza Não sei o que que é Mas Olha que sensacional, cara Que bonito, mano Essa parte aqui Eu sempre deixo aberta mesmo Não tem nada de problema nisso Até aqui Eu acho que eu vou fazer Alguns retoques a mais, né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer É, não Deixa pra lá Aqui deixa Do jeito que tá pra ficar Como? Do jeito que tá bonito Ninguém nunca reclamou, né? Então por enquanto Tá bom já Agora eu só vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui na minha casa E vou tá colocando a porta Nela de novo Eu não sei como é que o Creeper Gerou aqui dentro, cara Não me perguntem Eu acho que é só porque A porta ali, né? Ela tá com Basicamente Ô, louco Caraca Vou alternar Vou mudar essa porta aqui Essa porta é mal feia, mano A porta ali Ela tá Com essas Esqueci o que é o nome Dessa parada, mano Caraca É, cadê? Tá aqui, ó Placa de pressão, né, cara? Como ela tá com essa placa de pressão A gente Deixa os móveis aí Entrarem na nossa casa, né? Então por enquanto Creio eu que está bem da hora Vamos dormir aqui Pra mim ver Se precisa Ser alterada mais alguma coisa E é isso aí, né? Vamos lá Meu sarro já tá ficando quente Traduzindo, cara Ele já está pedindo a regra Brincadeira, né? Bom Aqui eu posso tá Deixando desse jeito, então Ficou super Bacana Meio que disfarçado E pra cá A entrada ficou um pouco maior Menos problemas para mim, né? O telhado Nem precisa falar nada Porque eu sei que ficou bonito Amor próprio é tudo, né? Meus amigos Então é isso aí Pra cá Deixa eu ver se aqui É necessário colocar mais slabs É, deixa assim mesmo É Pra cá A gente tem essa entrada De caverna E eu futuramente quero Não sei se mudar ela ou não, né? Porque aqui ela fica Meio que escroto, né? Um negócio meio escroto Pra gente estar deixando aqui Então provavelmente Eu vou estar mudando E aqui a gente colocou O vidro Que nos auxilia Forever, né? Então é isso Aí, beleza Vamos só Quebrar esse bloco Aqui E colocar ali no chão Cadê? Olha só Que beleza Meus amigos Que beleza Ih, ali Ali é água, né? Mano Que sacanagem Vamos colocar aqui Um bloco de Cobble stone Tranquilo Agora sim Então Vamos lá Para a parte de fora Bom A última parte Que eu quero mexer É aqui fora Então eu vou estar fazendo Alguns ajustes Aí Nessa planície, né? Cara Eu quero deixar aqui Meio que Como se fossem escadas Então eu vou tirar Essas partes aqui, ó Tipo Só vou deixar Como se fosse Reto, né? Vai ficar bem da hora Então aqui eu vou estar tirando E em alguns lugares também E eu estava pensando aqui Como a gente ainda não tem uma plantação Eu vou estar fazendo uma mini plantação Nesse lugar E eu acho que vai ficar bem da hora Então eu posso estar Abrindo aí Um buraco E vocês vão ver como é que vai ficar Já separei os itens aqui Vamos ver o que a gente pode estar fazendo E agora é o seguinte Então eu vou começar A tirar essa terra Tranquilo? Eu acho que É, com certeza O item que eu mais tenho Nesse jogo é a terra Lá dentro do meu baú lá Que é o baú duplo Que fica na parte de cima Não, que fica no chão lá, né? Para quem se recorda aí Quem não tem mal de Alzheimer Porque eu acabei de mostrar Não faz nem dois minutos Então ele lá Já tem uns cinco, seis packs De... É, não Vai começar chovendo Acredito, mano Meu Deus do céu Tomara que não ferre a gravação, né? No caso de estética Eu acho que não, né? Mas vamos sempre nos garantir E vai ser bem da hora, né? Cara É... Eu esqueci até o que eu ia falar Tranquilo? Então me desculpe aí Se eu ia falar alguma coisa importante Meu cérebro acabou de deletar Eu sei que nessa parte aí da mansão Que no caso é a nossa mansão Nossa humilde casa aí Eu vou estar tendo É... Dificuldades Com questão de estética ainda Porque tá bem feio mesmo Então depois eu vou ter que arrumar, mano Vamos fazer o seguinte Deixa eu quebrar só isso aqui Ô, Lé Quebrei os blocos errados Ó, a pior... Na pior das hipóteses aqui, cara Eu acho que a única coisa de ruim Que vai acontecer É cair um raio com a gente Quando estiver chovendo, né? É isso aí, né? Vamos continuar quebrando Sejam felizes E é isso aí Eu quero fazer Basicamente Plantação aqui Porque se eu fizesse outra fonte Meio que ia ficar Né? Eita, pelo... Tá caindo raio, galera Jesus amado Deixa eu ver se é chuva de raios mesmo Não sei se dá pra mim dormir Provavelmente não Tem que ficar atento com os mobs, né? Mas então... É... Ia ficar fazendo conflito com aquela ali, né? A fonte Não ia ficar muito... Da hora Mais uma camada Mais uma camada já tá ótimo Beleza? Ai, desgraça Ô desgra... Ô zumbizinho do mal Pera aí Se eu morrer pra você É humilhação, tio Pera aí Vamos lá, então Você quer... Você quer... Você quer... Né? Olha só Olha que ousadia desse... Eu vou morrer pro zumbi Desculpa falar Tá bom, mas... Nossa senhora Quase que eu morro Vamos ficar abaixados aqui Escondidos Porque... As crianças estão soltas, né? Cara As crianças do mal aí Esses mobs malditos Vai aparecer um creeper aqui Vai acabar com tudo Fica vendo Olha só o resultado De eu bater no zumbi com... Pá, né, mano? O negócio ficou muito feio Agora... Nossa, Rafael Você é muito burro, mano Vamos lá Caraca Nossa, eu fiz uma manobra Muito evasiva ali Beleza É... Agora, então O que que eu vou tá fazendo? Vou só tá ajustando Essa parte Eu não sei como é Que eu faço esses blocos aqui Cara, que vocês veem Que a cor é diferente, né, mano? Nem sei Acho que eu só tô... Eu só tô construindo Que eu acabei de quebrar, né? Mas deixa pra lá Tá bom já, né, mano? Tá bom Não tá bom, não Eu vou quebrar mais um pouco mesmo Eu sou uma pessoa muito indecisa Provavelmente sim Provavelmente não Nunca saberemos, né? E... Caraca, mano Deixa eu ficar aqui Mano, eu sei se vai ter um mob aqui Não tem Ainda bem Eu sei se vai ter algum mob, mano Eu estou enxergando muitas coisas Eu vi o armor stand Lá dentro do cantinho dos inscritos Que dá pra ver daqui Eu já pensei Meu Deus Tem um zumbi do mal lá Mas não era isso Ainda bem E é isso aí Vamos quebrar nessa parte E agora Olé A gente quebra também Aqui, ó Pô, será que se eu fosse dormir A chuva parava, mano? Não vai parar, né, mano? Já estou até ficando grog aqui Beleza? Sota, sota, sota Eu já diria aqui Em meliodas, né, cara? Então já está tudo bem aqui Agora eu só vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte aqui Pra mim ver se essa chuva vai parar Ou não E eu já volto Tranquilo, galera Passou muito tempo, cara Você é louco Já está amanhecendo de novo lá E no caso Acabou aí de Deixa eu ver Ainda bem, né? Deixa eu ver A Sunrise Isso aí, né, mano? Eu lembrei Eu sempre gosto de ficar treinando Palavras em inglês aí Relacionando com as coisas, né? Então é bem da hora Agora eu vou estar quebrando Essas cobblestones Provavelmente Porque eu vou estar colocando Mais terra Porque senão a gente não consegue Plantar nada Nem sei se eu tenho coisas Para plantar Aí que está O nosso desafio também Mas eu acho que vai ser tranquilo E é isso aí Pronto Vamos deixar toda essa parte Então Do jeito que a gente quer Que é como Quebradinha, né, galera? Sair Só a terra mesmo Que nos interessa Aqui Vamos lá Caraca, mano É muita E minha picareta Já está indo Para o famoso beleléu, né? Eu acabei usando ela Eu criei ela Para mim Na realidade Está Fundindo com a minha outra Picareta Que eu tenho lá Para mim Está melhorando ela Que é a picareta Com toque de seda Porque ela é bem útil, né? Já que a gente consegue Os itens aí Do jeito que eles são Naturalmente Mas no caso Ela acabou Partindo, né, meus amigos? Vamos lá Caraca Não acredito, velho Faltando Dois blocos, mano Dois blocos Nossa senhora, mano Faltando dois blocos A picareta vai lá E me acaba Como esse mundo É injusto, né? Vamos fazer outra picareta Chupa a sociedade Essa aqui é de pedra mesmo Porque Nós é humildão Bom Agora então Eu posso estar colocando Aqui essa parada E eu acho Que no download do mapa aí Eu vou ter ajeitado Essa parte da casa Que eu não sei Acho que a gente pode Deixar ela desse jeito, né? Não tem tanto problema, mano Se você for observar Assim com olhos Bem caridosos Tá feio Tá feio pra caramba Mas fazer o que, né? Agora então Eu vou estar fazendo O seguinte Por que que tem Esses blocos aqui dentro, né? Eu queria estar fazendo Alguns caminhos também Mas pra isso A gente precisa fazer Primeiro o que a gente tem que fazer E é isso aí, né? Vamos estar preparando aqui Algumas Escadas, né? Escadas não cerca Pelo amor de Deus, Rafael Você confunde muitas palavras Rafael, ele é um Sem maldade Eu sou uma pessoa que Confunde muitas coisas aí Devo ter algum tipo Dislexia aí, mano Não era assim Só pra vocês terem uma ideia, cara Eu era esperto até a quinta série Aí depois, né? Desandou as coisas aí, né? Fazer o que? Mudo das voilas Corrupeu, né? Os amigos Vamos fazer o seguinte Então, cara Vamos colocar aqui Nessas pontas Madeira E eu tô fazendo com essa madeira mesmo Porque é o que a gente tem na região, né? Então se eu fizesse Com outro tipo de madeira Provavelmente Iria ficar bem estranho, né? Então É isso aí Vamos vir aqui Pegar o nosso machado Amigão Quebrar essa aqui Que a gente colocou Indevidamente E tranquilo, né? Como foi pra vocês Não falei ainda, né? Mas eu vou fazer um negócio Bem básico aqui Não tem muito problema Então Eu posso tá Passando essa cerca Aqui em volta E não é o suficiente De cerca, né? Vamos fazer mais cercas Aí, então É que eu tô gastando Muita madeira inutilmente, né? Vocês podem tá percebendo aí Às vezes eu grafito Coisa demais Eu até tô Tentando tomar cuidado Mas tá meio triste Aqui o negócio Só vou falar pra vocês Que tá Tenso aí Vamos lá Tá bom já Trinta Eu acho que já é o suficiente Até a quantidade que a gente tinha antes Eu acho que já era, né? Mas Deixa aí do jeito que tá Agora Deixa eu ver se a gente tem Condições de Fazer um último negócio Aqui, ó Esse aqui A gente vai precisar De mais uma madeira Beleza Que no caso É portão de abeto, né, cara? Bem da hora mesmo Eu não acredito Ó, é sério Esse jogo aqui deve tá bugado, galera Não é possível Começou a chover de novo, mano Mas isso não é possível, meu Pelo amor de Deus Caraca, mano Vamos lá Pronto Ó, a probabilidade dos mobs Caírem dentro da nossa plantação É um pouquinho alta Mas acho que isso não vai acontecer, não Tranquilo Então Vamos despreocupar Por enquanto, né? Agora eu só vou tá Fazendo o que, né? Vou tá pegando A nossa querida pá Vou pegar essa velha aqui Essa nova também E vou estar fazendo Alguns caminhos, né? Deixa eu ver se eu fizer aqui, ó Um Dois É mais fácil Assim, então É, a nossa pá deu pra um negócio Só, mano Que triste Aqui 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 E aqui, ó E a mesma coisa Pra cá Pra cá A gente já vai entrar na água É bom que a gente não entra por cima das plantas Também, né? Creio eu que é algo bom E a gente pode estar colocando a água Uma só Acho que já é o suficiente Não sei se influencia em alguma coisa ou não Mas já tá bom, né, cara? Eu tinha esses dois baldes Peguei lá Ali de trás da minha casa Pra quem lembra Não sei se eu fiz isso aí em vídeo ou não Mas tem uma fonte de água infinita lá, né, cara? Inclusive em vários lugares do mundo Tem fonte de água infinita Provavelmente Então já tá bem da hora Aí Esse espaço Só vou precisar pegar Aqui Deixa eu ver se eu tenho Algum tipo de semente Cenoura Tudo Aí é bem-vindo, né? Só esse trigo aqui Eu acho que não dá pra plantar Esse aqui é trigo Mas acho que já tá feito, né, mano? É, já tá feito, cara O Rafael está Caraca, mano Já tá feito Que perda Não dá pra plantar, né? Vamos pegar a cenoura Aqui, então Aqui Vamos ver se dá pra juntar as duas Deu pra juntar as duas Vamos ver se a gente tem Outro tipo de comida aqui Tem esse Por enquanto é isso aí Esses cogumelos aqui Não, deixa pra lá Que eu acho que eles Não dá pra plantar, né, cara? Se você for observar E aqui Tem mais alguma comida? Tem mais alguma Aí tem mais algumas Sementes Vamos substituir todos os itens Aqui na nossa mão Pelas sementes, então E é isso aí A cenoura Ela é até que legal, né? Porque Dá pra você replantar ela Desse jeito Então vai ser algo Bem interessante Porque ela dá Bastante item aí Vamos fazer o seguinte agora Vamos pegar aqui Fazer uma enxada De negócio mesmo De madeira, né? E a gente pode estar Basicamente Começando a arar O terreno, né? Então vamos lá Tomara que Acho que a chuva Não vai destruir Nossa plantação, né? Tomara que não, cara Acabei de ouvir Um barulho De um creeper explodindo, né? Tomara que não seja Por aqui Apesar que tem água também Então É isso aí Vamos lá Coloca ali Coloca ali Boa 06 Boa Agora eu posso estar Vindo colocando Vou colocar uma semente Vou colocar Uma em cada ponta Aí depois a gente vai Expandindo Então aqui a gente coloca Uma dessa E aqui Uma dessa Beleza 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 Essa aqui é semente De abóbora E essa aqui é de beterraba Vou colocar de beterraba Então Porque a de abóbora Creio eu Que ela vai precisar De algum apoio Então por enquanto Eu não vou colocar ela Beleza Mas futuramente Eu já vou estar dando Um jeito aí E agora sim A gente já tem Então basicamente Plantação, né? Cara Eu poderia colocar Uns eucaliptos Também Aqui Deixa eu ver se eu tô com eles No meu slot Não estou Mas eu posso colocar Alguns Eu, cara Ah, não Pior que não dá Porque não tem água, né? Eu estou moscando Mas futuramente Eu vou arrumar isso aí Beleza Agora então Eu vou para a última parte Aqui que é pra estar Terminando esse terreno Beleza Voltei aqui, beleza Já fiz algumas mudanças Eu peguei aí Nessa picareta Já peguei mais XP, né? Cara Já consegui fazer outra nova Aí em folha, né? Só fundi as picaretas Na bigorna E agora eu fiz Esses buracos do chão Porque eu quero estar fazendo Alguns caminhos aí E no caso Nós vamos estar testando Eu peguei a maioria aqui Em gravel Vou pegar essa cobblestone Esse bloco de pedra lisa E esse bloco aqui também, cara E esse daqui também E esse daqui também Beleza E no caso Agora a gente pode estar testando Ai Só fazer um negócio aqui, né? Pegar essa carne Esse pão E estar dando aquela alimentada Ali Porque senão Nós vamos ficar Sem energia daqui a pouco, né? Vamos começar a colocar aqui E depois eu vou substituindo Por blocos Que eu desejo, né? Então eu vou colocar Primeiramente o gravel Porque eu acho que é o mais Importante E depois a gente pode Estar substituindo Eu sei que o gravel Ele pode parecer Não tão bonito Mas pra fazer esses caminhos aqui Ele fica Magnífico, né? Cara Fica bem da hora mesmo E é isso aí E esses caminhos Eita, pelo Tem alguma coisa ali embaixo Cara Acho que é minha caverna, né? Deu pra perceber Pelos bugs aí do jogo, né? Então é isso aí, né? Bom E pra que eu fiz no picadito? Acho que eu não expliquei, né? Mas eu peguei Esses blocos aqui de terra E como eles ficam desse jeito Só quando você tem toque de seda, né? Aquele velho dilema Então foi isso aí que aconteceu, né? Tive que fazer tal ação Pra tá dando certo Vamos colocar esse aqui Aqui Vamos tá dividindo Colocando sempre Aqui a gente pode fazer uma duplinha Aí passa pra cá Coloca um E aqui também vai ter Um desse Bom que são blocos fáceis De quebrar esse gravel, né, cara? Então por isso Até que eu comecei Colocando ele primeiro, né? Olé Não sei se eu vou usar Todos que estão na minha mão, né? Tipo aquele mais clarinho ali Acho que é o Diorito Isso, o Diorito Provavelmente Acabe nem usando ele Porque ele é um pouquinho Mais claro do que Nós precisamos Nessa hora, né? Bom Vamos ver o que a gente consegue fazer Se eu colocar esse É Cabochitone vai ficar da hora, cara Cabochitone, minha amiga Tu vai ficar Da horinha, mano Aí pra cá A gente pode colocar Duas Esse vídeo ali tá Grande pra caramba Ainda bem, né? Porque eu gosto de vídeo grande, cara Então é isso aí É Já sei Já até sei como é que A gente vai Acabar com essa Com esse chão aqui De uma maneira muito bonita, né, cara? Acabar no sentido de Reforma, né, cara? Então no sentido de Concretizar Não tem como Eu vou fazer isso aqui Isso aí, né? Zoar aí Beleza Bom Aqui deixa eu ver se essa Pra beleza vai ficar da hora É, ficou da hora Vamos colocar só algumas então Tipo aqui a gente pode colocar E Aqui, ó Essa ligação aqui Creio que vai ficar Bacana aí no meio E nossa senhora Eu acho que ficou bonito, galera Vocês podem tá Opinando aí Mas creio eu que ficou Bem da hora Eu poderia até colocar Algumas slabs Pra dar certo relevo aí Mas por enquanto Tá bem da hora Mesmo Tranquilo Vamos pegar aqui Deixa eu ver É, esse bloco aqui Eu acho que ele não vai ficar Tão legal no chão, né? Deixa eu ver Ah, deixa um aí, né? Só pra dizer que a gente Não colocou Beleza Aqui, mano Eu sei que tá faltando Alguma coisa Provavelmente deve ser Caraca, já cresceu aqui As coisas, mano? Tá crescendo, né? Aqui vai faltar alguma Sei lá, cara Eu não sei o que falta aqui Sem maldade, mano Realmente eu posso fazer Alguma cúpula de vídeo aqui Pra ficar bem da hora Os negócios Mas aí É, ideias para Os próximos episódios Que virão Beleza, galera? Então, basicamente Esse aqui foi o vídeo Realmente espero que vocês Tenham gostado, cara Deixa muito like aí Porque realmente Episódios como esses Merecem, né, cara? Então É, é isso aí Beleza, galera? Então muito obrigado A todo mundo que viu o vídeo até aqui Tamo junto Falou